O primeiro a chegar à sede da TV Antena 10 foi o candidato do PSB, Luciano Leitoa. Logo em seguida, foi a vez do candidato Alexandre Almeida, do PSD. Os dois disputam a prefeitura da cidade de Timon, no Maranhão. Os candidatos, acompanhados de assessores, foram até o estúdio acertar os últimos detalhes com a produção da emissora para o início do Fogo Cruzado, debate consolidado no Piauí. Ao meio-dia, em ponto, começa o confronto. Olá, boa tarde. A partir de hoje, a TV Antena 10 inicia a sua série de debates com os candidatos a prefeito das principais cidades do Piauí e também da cidade de Timon. Os candidatos ficam frente a frente. Em alguns momentos, os dois fazem perguntas com temas livres. Temas específicos também foram debatidos. Luciano e Alexandre tiveram direito a réplicas e tréplicas em relação às perguntas. Caso algum candidato se sentisse ofendido, ele teria o direito de resposta cedido pelos advogados que acompanharam de perto o debate. O que não aconteceu. O primeiro bloco do Fogo Cruzado acabou. Nesse momento, durante o intervalo, os assessores dos candidatos, a prefeitura de Timon, Luciano Leitoa, estão conversando entre eles. Aqui do outro lado, os assessores do candidato Alexandre Almeida estão aqui dando os últimos detalhes. Os dois candidatos estão num confronto, podemos dizer, sadio, um confronto onde a população de Timon está tendo a oportunidade de saber exatamente quem é quem e o que cada um propõe para a cidade de Timon. E o mais importante, Javier, você que nos acompanha, é a cada ano, a cada eleição, a TV Antena 10 inova nos debates. Você está vendo aqui a oportunidade dos candidatos ficarem lado a lado, efetivamente lado a lado. E aí você tem não só a oportunidade de ouvir e ver os candidatos, mas também de sentir a reação enquanto o outro responde. Tudo isso faz parte da análise do eleitor para que no dia da eleição ele vote com consciência. Confrontos de ideias, questionamentos, representantes de entidades timonenses tiveram a oportunidade de fazer perguntas aos candidatos. Luciano Leitoa e Alexandre Almeida tiveram 1 hora e 45 minutos de debate, onde puderam expor propostas, cobrar um ao outro e conquistar o eleitor timonense. Muito importante até para que a população possa conhecer um pouco mais de cada um. Sem ser no programa eleitoral, acredito que o ao vivo revela mais a personalidade das pessoas. E o eleitor pode estar analisando os candidatos que se apresentam. Foi de alto nível? Com certeza. Parabenizar a TV também, parabenizar todos os técnicos. Muito bem organizado e com certeza absoluta, esse debate aqui engrandeceu muito o processo eleitoral da cidade de Timor. O debate foi uma grande oportunidade para a população avaliar, principalmente as propostas dos candidatos. Candidato que tem proposta e candidato que não tem proposta e que busca politizar para poder ocupar o espaço e fugir. do que é mais importante nesse momento, que é mostrar o que é que pensa em fazer administrando a cidade, administrando o nosso município de Timor. Vota, Biauí. Você decide aqui.